Hora de receber um parceiro novo aqui no Feminíssima e prestem atenção, gente, porque esse parceiro vale ouro. Há 30 anos no mercado, eu estou recebendo hoje a matéria pura, farmácia de manipulação, com a Karen, a Sônia, gente, é um super prazer receber vocês aqui. As gurias foram indicadas pela Soninha, da Menina dos Olhos. Eu sempre gosto de dizer de onde veio a indicação, porque nós aqui no programa, a gente tem muito, assim, nós somos muito rigorosos na hora de escolher os nossos parceiros. E, assim, só ouvir coisas boas de vocês, eu recebi um kit das meninas de presente através da Soninha, que eu fiquei apaixonada, gurias. Maravilhoso! Me falem um pouquinho da matéria pura. Olha, o prazer é todo nosso de estarmos aqui, né, Carmen? E de termos sido indicados pela Soninha, né? Que é uma profissional incrível, né? E aceitamos o teu convite também, com o maior prazer. A matéria pura é uma farmácia de manipulação que a gente até está tentando mudar o nome para farmácia magistral, tá? Porque manipulação tem uma conotação um pouco que a gente não gosta, né? Porque de muitas coisas são manipuladas, mas é uma realidade. Claro! É esse o nome, né? Então, a matéria pura tem 30 anos, começou aqui em Porto Alegre, no mesmo prédio que a gente está hoje, só que ela era no terceiro andar, e três meses depois a gente desceu e está no mesmo lugar que estamos até hoje, né? E hoje é minha e da Karen, que é a minha filha. A Karen fica da sua, né? A Karen cuida da unidade de Carlos Barbosa. De Carlos Barbosa. Isso, em Carlos Barbosa ela fica ali perto do varejo da Tramontina, né? Que não tem erro, todo mundo sabe. Que todo mundo sabe. E em Carlos Barbosa são 25 anos, então, se pensar, são 30 anos em Porto Alegre e 25 em Carlos Barbosa. É um bom tempo, né? É um bom tempo, e isso a gente constrói com muita credibilidade, não é? E com um trabalho muito sério, né, a gente? É, porque o nosso foco sempre foi na saúde, na beleza e na inovação. Então, a gente estuda muito, a gente tem um programa de toda semana, está oferecendo curso para o nosso pessoal, para os nossos farmacêuticos. Eles têm obrigação de fazer curso. E até porque é uma responsabilidade muito grande, não é? De vocês, não. O próprio cliente, a pessoa que vai comprar numa farmácia de manipulação, ela tem que conhecer o trabalho, não é? Porque é muito sério, né? E ela tem que acreditar na gente. Ela tem que se confiar que a gente vai fazer aquele medicamento. E tem que ter muito conhecimento, porque tu trata desde a unha do pé, até o fio do cabelo. E me diz uma coisa, Sônia, tu me dissesse que são só farmacêuticos que atendem. Ninguém vai ser atendido por quem não é farmacêutico. Esse é o nosso diferencial, o grande diferencial é justamente essa. A pessoa pode escolher, nós temos cinco farmacêuticos para o atendimento, né? Então ele é exclusivo por farmacêuticos, tanto no WhatsApp, quanto no balcão. Isso dá muito mais confiança, mais segurança. A gente até diz, você tem um farmacêutico para escolher o seu. Imagina que coisa boa. Pode se adaptar. Ah, eu gosto mais de falar com a Karen, eu gosto de falar com a Sônia, com a Cândida, com a Graça. É uma questão de empatia, seu próprio cliente com o farmacêutico, né? Então escolha o seu. Nós temos cinco para escolher. Isso é tão bom a gente ouvir, porque eu acho que a gente, hoje em dia, assim, quando a gente fala, é tudo tão impessoal, né? E a gente sente um acolhimento muito grande, não é? Eu acho que a pessoa, quando procura por uma questão de saúde, ela às vezes está insegura, ela precisa de alguém que passe essa segurança para ela, né? Muitas vezes a gente também vai para se embelezar, porque vocês atendem por vários viés. Por vários viés. Cada farmacêutico tem uma especialidade que ele atende. Que bacana isso. Porque como não dá para a gente ter conhecimento de tudo, né? Então cada farmacêutico tem a sua especialidade, né? E quando a gente não sabe a resposta, a gente reporta para esse farmacêutico que domina o assunto e passa para a pessoa, né? Gurias, assim, ó. Eu acho que eu teria um programa inteiro para conversar com elas. Mas hoje a gente quis fazer essa apresentação. Para quem não conhece ainda a matéria pura, vale a pena conhecer. E vocês vão ver elas aqui toda semana, nos dando dicas, não é? Para quem tiver também alguma dúvida, pode nos mandar que a gente responde. Isso. Então eu quero agradecer a confiança de vocês, porque eu sei que vocês também têm muitos anos de mercado. E para vocês estarem aqui conosco também, para nós é muito importante. E dizer que é um prazer ter aqui vocês conosco. O prazer foi todo nosso, né? E é só as pessoas nos seguirem nas redes sociais também. Isso aí, para conhecer mais. Exatamente, que tem o prazer de nos conhecer, né? Também ou pelo WhatsApp ou pelo Instagram, pelo Facebook. Tem a nossa página onde consegue ver todos os farmacêuticos. E daí pode talvez ter maior empatia por um ou por outro interagir por ele. Então assim, todo mundo para a matéria pura. Está em dúvida para onde ir, vai para a matéria pura, porque por ela a gente assina embaixo.